Olha só quem tá aqui, se não é o menino, eu tô, hein, ó. Mas eu tô aqui, se eu não tivesse aqui, eu tava ali. Mas como eu não tô ali, nem tô ali, nem tô ali, nem tô ali, é porque eu tô aqui. E outra coisa, você tá me chamando de menino. Eu não sou menino, eu já sou um rapaz. Ah, é? Rapaz? Já, já sim. Não é isso que falaram não, viu? Rapaz não faz xixi na cama. Muito tempão que eu não faço xixi na cama. Faz sim. Sabe o que é que acontece, seu Cício? Eu faço xixi na cama, mas é por causa da voz misteriosa. Voz misteriosa? Que voz é essa? É, assim, ó. Toda vez que eu vou dormir, aí, quando eu já tô dormindo assim, no dormindo do dormir, do roncar, do dormir, aí vem uma voz assim, misteriosa, e diz assim. Tonho, ô Tonho. Você já fez xixi? Aí eu digo, não. Aí a voz diz, pois faça agora. Aí eu faço xixi e acordo com a cama, o lençol, o colchão, tudo molhado. É, essa voz misteriosa é danada mesmo. Eu vou te ensinar o seguinte. Quando a voz misteriosa vier no seu ouvido de noite e perguntar, Tonho, você fez xixi? Você fala que fez. Aí a voz vai embora e pronto. Obrigado, seu Cício. Vai lá, Tonho. E aí, Tonho, como foi? Foi tirar um cochilinho, a voz misteriosa apareceu de novo. Ah, já sei. Pelo ar da graça, conseguiu falar pra ela e deu tudo certo, né? Como não? O que aconteceu? Eu cheguei em casa, aí eu fui tirar aquele cochilo, eu tava dormindo, seu Cício. Ai, a voz misteriosa chegou assim no meu ouvido, aí disse, Tonho, ô Tonho, você já fez xixi? Aí eu disse, já. Tudo bem, isso aí, rapaz, conseguiu, parabéns. Aí a voz pegou e perguntou, e você já fez cocô? Ai, Jesus.